Imagina! Imagina! Essa não! O Joker está solta! Mas o Batman está bem atrás dele! E o Green Lantern? Legal! Licença! Atrás de você! O que é tão engraçado? Essa não! Isso não deve ser bom! Eca! É uma onda roxa! Ele está fugindo, Batman! Essa é uma onda bem grande! Talvez o Green Lantern faça uma prancha! Ah! É uma parede! Left! Essa não! Está em todo lugar! Onde aquele Coringa esperto está se escondendo? Use as suas habilidades de detetive! Ali está ele! Olha! Está preso na própria Gosma! Que bagunça! Como o Green Lantern vai limpar isso? Hum... Uma escavadeira? Boa ideia! Mas... Ele precisa de algo bem maior! Oh! Um super aspirador gigante! Isso! Aspirando toda essa meleca! E até o Joker! E lá vai ele! É como uma montanha russa! Uou! Ele deve estar tonto! Te peguei, Joker! Uhul! Eca! Oh! Uhul! Até mais! Heeeee! Puff! Enjoy! Ah... Hmm... Hey... Ah! Ah! Cacrullontern! Oh, ah! What? Boccemon!